E aí galera, 1h30 da manhã da tarde, 13h30, estamos no dia 28 de abril de 2014, temperatura 25 graus, cidade de Farroupilha, estado do Rio Grande do Sul, já fui chamado para fazer o descarregamento, vamos lá falar com o senhor Sena, o senhor é o rapaz que descarrega lá, seu senhor, jovem senhor, estamos aqui em Farroupilha, bem na divisa aqui de Caxias, devagarinho, tem uma inclinação aqui, vou fazer o procedimento do descarrego, iniciar os trabalhos, vai ser rapidinho ali, pouca coisa, dois blocos só, rapaziada aqui assiste também meus vídeos, tem um menino aí que ele é treino de pôr caminhão, está sempre me acompanhando aqui, um abraço para ele aí, o rapa conferente ali, Aquele ali é descarregou, Antigamente era ir nessa portinha, era ruim de entrar ali, agora eles abriram lá atrás, ficou melhor para descarregar, Tudo muito seguro, tudo muito certinho, Tem um buraquinho aqui, vamos ver se... Um buraquinho ali não dá para arriscar não, pode dar um balanço ali e acabar... O cara vai tirar ali, para ver se dá um balanço no caminhão, pode na porta do cliente acabar fazendo uma bobagem, então paciência, fazer com calma, Aí... Aí... Peraí que ele vai abrir o pé aqui no barracão lá, para pegar para não pegar no portão lá... Aí... Chique demais... Passou raspandinho lá Isso aqui, mas deu tranquilo Vamos encostar ali na doca agora O pireto já está expirando ali Sempre que for da ré, liga o alerta Sempre em qualquer lugar Mensagem recebida Para você sinalizar que você está manobrando Mais uma pegada para frente Fazer o alinhamento aqui E agora vai Olha o alinhamento aqui Está bem alinhadinho Tudo escuro lá atrás Você não vê nada Não sei qual a parte está dando sinal Mas ele está escondido Não sei para quem está dando sinal Agora ele apareceu Horaí para não bater nos portão Está mais para lá um pouco Ele dá sinal Mas ele não aparece ali Não dá as caras Você fica aqui O cara vai dar sinal Ele tem que aparecer no meu supervisor Senão não tem jeito não Fechou galera Até depois